Vídeo novo no ar e o último vídeo de 2019 neste canal é esse vídeo, o vídeo de favoritos do ano O vídeo que eu mais amo de gravar, de todos assim, disparado, eu acho que eu espero o ano inteiro Pra esse último vídeo do ano, que já virou uma tradição aqui no canal, né? Todos os anos, no último dia, no último vídeo de ano, no último... eita Antes de começar esse vídeo, eu queria realmente agradecer a vocês que estiveram aqui comigo esse ano Que entenderam o motivo de eu não estar aqui presente 100% E enfim, muita obrigada por ter me acompanhado nesse ano de 2019 E bora conferir os favoritos, porque gente, sério Eu falei, esse ano eu fiquei super sumida Então assim, provavelmente não vai ter muita coisa de beleza Corta para um monte de produtos aqui que eu tenho para falar pra vocês E eu tô muito animada, porque eu resolvi esse ano não fazer categoria tipo Ah, eu vou fazer todos os passos da minha maquiagem, sabe? Base, coisas de sobrancelha, nananã Porque tem coisa que eu já falei aqui pra vocês milhões de vezes E que vocês já ouviram falando milhões de vezes Então eu trouxe aqui os produtos meio que eu descobri em 2019 Que amei, só avisando que não vai ser uma coisa tipo assim Ai, pode ser que eu falo Ai, Milena, não usou nada pra sobrancelha Usei, mas tô usando a mesma coisa há 3 anos Então não vai adiantar nada eu falar aqui Então se você é novo aqui nesse canal e ainda não me conhece Vai lá, se inscreve pra você acompanhar todas as coisas que vão acontecer aqui em 2020 E também não esquece de deixar o seu like pra mim se você gosta desse vídeo de favoritos, tá? Vou começar com maquiagem, vou começar com um dos produtos assim Que mais me surpreenderam de positivo Disparado Foi meu corretivo favorito do ano E gente, sério Que é esse Born This Way da Too Faced Ele é nessa versão assim um pouquinho mais gordinha Porque tinha uma versão que ele era bem fininha O meu é na cor Suan Ele custa mais ou menos 169, se eu não me engano Eu paguei isso nele Mas vale cada centavo assim Vale cada centavo de verdade Eu falo isso do fundo do meu coração Tô indicando pra todas as pessoas que eu conheço Além dele vir muito produto Eu vou, não sei quanto Ele vem 15ml Basicamente, sei lá, uma base Normalmente os corretivos vêm com 10ml Por exemplo, o da MAC, se eu não me engano, vem com 10ml Ele tem um aplicador mega grande assim Eu nunca tive um corretivo com um aplicador tão grande assim E tem algumas vantagens Eu não sei se isso pode acabar sendo uma ilusão que você tem Mas eu só aplico um pinguinho aqui desse lado Aqui desse lado E aqui assim ao redor da boca Que são os lugares que eu gosto de iluminar Gente, é sério Vocês não tem noção de quanto ele rende Ele espalha muito E ele tem uma cobertura muito boa Então assim, um pinguinho realmente já cobre Ele já ilumina e você consegue chegar com o corretivo até aqui assim E se bobear ainda precisa ficar batendo, sabe? De tão boa que é a cobertura dele E tão potente que é Porque eu fiquei impressionada Eu acho que o corretivo assim Que mais cobre e que mais rende que eu já testei na vida Então assim, duas combinações maravilhosas Porque eu tenho certeza que isso aqui vai demorar muito tempo pra acabar Se eu uso uma gotinha aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui Por dia 2021 ainda vai ser meu favorito E aí de base? Eu sempre gosto de ver vídeos de favoritos Eu gosto que as pessoas falam de base Porque base pra mim é um dos quesitos que eu mais amo assim na vida Eu amo comprar base Sabe aquela coisa que você chega na loja e você quer comprar? Pra mim é base paleta E corretivo e iluminador Só que esse ano eu não comprei nenhuma base que eu amei Eu comprei algumas bases, mas... Sabe? Usei porque comprei, né? E a gente não tá podendo jogar dinheiro fora Nem produto, né? Então eu trouxe aqui pra falar pra vocês A base da Urban Decay mesmo Eu amo essa base Se você não me acompanha aqui ou se você não viu nenhum outro vídeo de favoritos Fica a dica que é a All Nighter Tem resenha aqui no canal Vou deixar nos créditos pra vocês Não tem nenhuma novidade de 2019 É só realmente que eu não encontrei nenhuma que eu amasse mais que essa base Próxima coisa Eu vou pra um produtinho Que eu mostrei aqui no meu último vídeo de favoritos Eu acho Que é o pó da Laura Mercier E muita gente falou sobre ele Muita gente falou de outros pós-nacionais também Que eu quero testar Mas eu comprei esse pó aqui E graças a Deus ele foi o meu favorito Tipo, ele é bem caro Ele chama Translucent Lose Setting Powder Ele é o Translucent Que ele não é exatamente branco Ele é um pouquinho assim amarelo E isso é bom que ele não estoura nas fotos, sabe? Mas ele é muito fininho Então não interfere tanto no aspecto da base Seja ela muito mate Ou seja ela tipo um pouco mais reluzente Um pouco mais natural Reluzente eu nem sei se existe essa palavra Mas tudo bem, basicamente E aí gente, a parte do iluminador Quem me acompanha aqui sabe que eu sou um pouco a louca do iluminador Eu fiz um vídeo aqui esse ano Pra vocês falando sobre meus iluminadores Eu acho que esse aqui Eu tô aqui com três Que eu roubei Não esqueci Não sei brincar de favoritos do ano Esse aqui é o Born to Blow Da NYX A NYX saiu do Brasil Mas ela ainda tem nas farmácias americanas O que é super bom Porque ela é bem barata Ele tem uma corzinha assim Um pouquinho mais rosada E eu tava usando muito ele Porque ele é super compacto E eu tenho usado muito necessaire Pra me maquiar Me maquiar no caminho, né Olha como o brilho é Não sei se vai dar pra ver Mas ele é um pouquinho mais rosado Do que os outros E aí tem um baratinho aqui também Que é Bruna Tavares Bruna Tavares perfeita Esse é um produto que eu usei muito esse ano Olha como tá tudo sujo Tudo sujo E esse aqui ele já tem um toque assim Um pouquinho mais champanhe do que os outros Minosidade assim Que é mais sutil que o da NYX Por exemplo E ele é um pouquinho mais branco também Do que o da NYX Beirando meio que o champanhe mesmo E o último iluminador Que é um dos mais famosos Que existem nesse Brasil É o Soft and Gentle Da MAC Eu amo esse iluminador Eu acho que todo mundo Que tem esse iluminador Ama Ele pra mim é um iluminador Assim super versátil Ele já é um pouco mais grosso O da Bruna Ele tem umas partículas Assim um pouquinho mais molinhas Esse aqui ele já tem Umas partículas maiores Mais grossas Então vai depender aí Do tom que você gosta Mas também aí da textura Que você gosta do seu iluminador Essa luz tá meio errada Porque tá indo e vindo né Várias luzes diferentes Mas eu tô com o Soft and Gentle Ó Aqui ó Próxima coisa de maquiagem Que eu amei Foi esse delineador aqui Da Kate Von D O nome dele é Trooper Black Wink Liner Eu nunca sei Gente tem mil nomes Por que vocês botam mil nomes Nos produtos né Enfim Eu acho que o nome é Wink Liner E a cor é Trooper Black Ele é um delineador Que é super famoso Também na internet Todo mundo fala sobre ele E a Kate Von D É uma tatuadora Então ela tem Umas maquiagens Assim super diferentonas E uma das coisas mais fortes dela É realmente o delineador Uma das coisas mais famosas Eu tô com ele hoje Na verdade todos os produtos Que eu tô favoritando aqui Eu tô usando hoje E eu fiz até um delineador Um pouquinho maior Pra vocês poderem ver Ele é super 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 preto Ele tem a melhor É melhor pontinho de delineador Que eu já usei assim na vida Disparado Eu acho que ele tem uma firmeza Que ao mesmo tempo Não é aquele delineador duro Que você não consegue puxar E trazer Mas também É uma coisa assim Um pouquinho molinha Sabe? Não fica aquela coisa Molenga Você não consegue fazer O traçado com firmeza Inclusive Falando sobre Próxima paleta Que eu mais amei E a maquiagem Que eu mais usei É essa aqui Que eu tô hoje Que é essa paleta aqui Que eu amo É a Nude Da Huda Beauty Foi disparado assim A paleta que eu mais usei Esse ano todo De 2019 Todas as vezes Que eu ia fazer Uma maquiagem assim Pra ficar incrível Eu usava essa paleta Porque ela tem As minhas cores Do ano Que é rosado Olha o estado Da paleta Essa sombrinha aqui Que na verdade Não é sombra Tipo um Ai tipo É um primer mesmo Um primer Tá super acabado Essa sombra branca Que eu uso Muito, muito, muito Muito E essa aqui Eu uso muito Que ela é super rosinha Super pigmentada Incrível A pigmentação da Huda Beauty É incrível Incrível Eu acho que é uma das melhores Qualidades assim Que eu tenho Requer um investimento Se eu não me engano Eu paguei nessa paleta 60 euros Então assim É bem caro Se você considerar Que o Euro Tra 5 reais agora Dá tipo 350 Sabe? Deve ter pago uns 300 reais Nessa paleta Mas enfim Foi a paleta que eu mais amei A paleta que eu mais usei E aí pra combinar Com essa maquiagem mais rosona O batom que eu mais usei De todos Foi esse aqui Inclusive Teve um vídeo Que eu achei super engraçado Porque Alguém comentou aqui embaixo Em comentários Perguntando qual era o batom E uma de vocês Uma seguidora Comentou assim É o tal Da Nina Secrets Que é esse aqui Que eu vou mostrar E eu falei Gente Essa pessoa me conhece Tá assistindo os vídeos Num nível assim Vocês são maravilhosas Sério gente Vocês são maravilhosas Esse é o batom Que eu mais usei Na vida E com certeza Vocês sabem Foi o batom Que eu mais usei Nesse ano de 2019 Que é o da Nina Secrets Eu acho que ele já saiu De linha E eu vou tentar achar Alguns assim parecidos E deixo aqui embaixo Pra vocês verem Mas é o que eu tô hoje E eu amo Amo Vou mostrar aqui pra vocês Esse produtinho Que eu já falei Num vídeo de favoritos Eu tenho muito problema De alergia no olho Eu tenho alguns produtos Por exemplo Delineador E rímel Máscaras e cílios Que não funcionam Muito bem pra mim Porque eu tenho alergia E esse ano Eu tive muita alergia No olho Muita, 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 muita Eu acho que é pelo fato De eu estar com preguiça Na hora de tirar a maquiagem Sabe E aquilo dali I acumulando E a maquiagem Não bem tirada Traz muitos problemas E aí eu fui na minha Hermetologista E ela indicou Esse blefagel Ele é especificamente Pra uma higiene Dos olhos Pra espalpa Para os cílios E tal Ele é muito, muito, muito bom Ele tira algumas Determinadas coisas Que eu tava passando Água micelar Passando outros demaquilantes E não tava saindo Sabe E eu não consigo mais viver Sem ele Não consigo Todos os lugares que eu vou Viagem Dormir na casa do namorado Dormir na casa da amiga Eu levo Porque eu não tô conseguindo Mais viver sem ele Porque eu sei que se eu não Passar ele Vai dar ruim no meu olho Então Amei E aí Skincare Falei muito de skincare Aqui nesse canal Porque foi uma coisa Que realmente participou muito Desse meu ano Eu aumentei muito A minha rotina de skincare Esse aqui é o Blemish Age Defense Da SkinCeuticos Eu descobri esse produto Com a minha dermatologista Que ela passou E... Sério Prêmio de melhor produto De skincare do ano É problema Cheio de defense Desde que eu comecei a usar ele Eu não tive uma espinha assim Uma espinha grande Não tive Juro pra vocês Eu fiquei surpresa Tanto quanto vocês Que nem tá falando assim Ah Milena Eu juro pra vocês Que nenhuma espinha E olha que assim Todos os períodos de TPM Eu tenho uma espinha Uma espinha pelo menos E até isso reduziu Eu não tive mais nenhuma espinha assim Sabe? Aquelas que deixam o negocinho branco Nada Perfeito Minha pele não fica oleosa Ele dá uma luminosidade bonita na pele Ele tem um efeito aqui Que é anti-oleosidade Anti-acne Anti-envelhecimento A gente já tá prevenindo aí um pouco É o meu produto de skincare Assim favorito Do favorito do ano Isso é muito importante Mas é o meu produto favorito De todos De skincare do ano Que eu descobri E aí ainda Nos produtos de skincare De SkinCeuticos Que eu amei Acho que eu nunca tinha usado Produtos de SkinCeuticos E eu comecei a usar Graças ao Blemish Age Defense E aí eu fui usando vários outros E eu fui apaixonando pela marca Que é uma marca super tecnológica Super inovadora E com vários produtos assim Que realmente você sente diferença na pele Sabe? Eu acho que isso é uma das principais coisas de skincare Porque tem muito produto Tem muita coisa no mercado E tem coisas que assim Não fazem tanto efeito Mas da SkinCeuticos Eu tenho sentido Que faz muita diferença E esse aqui é o Blemish Age Solution Que ele é meio da mesma linha Do que o Blemish Age Defense Mas ele é um tônico Eu uso muito tônico Quando eu uso uma maquiagem mais pesada Por exemplo Como eu tô hoje, sabe? Que tá com muita base Corretivo e tudo mais Mas também eu uso muito Durante o verão Nos dias mais quentes Porque ele também ajuda A reduzir a oleosidade Eu acho que eu já comentei aqui com vocês Que eu não usava muito hidratante Porque eu tinha muita preguiça De usar hidratante Por mais que eu saiba Que é uma das partes fundamentais Do skincare Se você quer ter uma pele bem cuidada Se você quer ter uma maquiagem bonita É hidratar E eu descobri esse aqui Esse ano Eu acho que foi mais ou menos em abril E desde então eu tenho usado ele Ele chama Toleriane Sensitive Da La Roche Possei E eu amo o fato da La Roche Produzir esses hidratantes assim Mais sem cheiro, sabe? E ele tem uma capacidade hidratante Muito boa Mas ele não deixa meliquento E ele não deixa com cheiro Então assim Amei esse hidratante de rosto Últimos produtinhos Que eu vou falar aqui pra vocês São produtos de cabelo Esse aqui é o óleo Oil Reflections da Vela Esse óleo é incrível Eu sinto meus fios assim Hidratados Eu acho que Esse aqui fez uma super diferença nisso Eu tenho cabelo pintado Cabelo tingido de loiro E esse produto Ele fez a diferença Pro meu cabelo não ficar ressecado Não ficar elástico, sabe? Quando não passava ele Eu sentia que tinha alguma coisa errada Com meu cabelo, sabe? Que não tava tão legal assim Então Perfeito Shampoo e condicionador É o último tópico Desse favoritos aqui E eles não são Shampoo e condicionador Casadinhos, sabe? Tipo, da mesma linha Vou falar desse aqui Que é da mesma linha Do olhinho que eu mostrei Da Vela Que é o Oil Reflections Eu amei esse shampoo E eu tô usando ele assim Agora com uma dó Porque ele vai acabar E ele é caro Uma das coisas que eu me preocupei Na hora de comprar ele É que eu não tinha certeza Se ele era pra cabelo oleoso Mas ele limpa a minha raiz De um jeito Que ele demora muito tempo Pro cabelo ficar oleoso Assim, pelo menos dois dias E tem uns shampoos Que eu lavo num dia E no dia seguinte Já tá super oleoso E ao mesmo tempo também Eu sinto que ele não resseca o cabelo Que é super importante Porque tem alguns produtos Que eu passo Que limpam super bem A raiz Deixa a raiz zero oleosa Mas as pontas Ficam um pouco ressecadas E esse aqui Não acontece isso A máscara dele Eu também queria mostrar aqui pra vocês Porque eu mostrei no favorito juntos Mas eu não tô achando a máscara Vou deixar aqui também Nos cards Enfim, aqui embaixo O vídeo de favoritos Que eu falei dos dois Mas eu amei Foi o shampoo que eu mais amei De todos Principalmente se você tem pele Oleosa, né? Cabelo oleoso E aí, de condicionador Não é o mesmo dessa linha Mas é um que eu amei Eu usei assim, muito E ele tá no finalzinho Acabando E que os não vendem mais Aqui no Brasil Então se você tá viajando Aproveita essa dica Chama Amino Acid Conditionator Ele não é um condicionador Que deixa o cabelo hidratado Daquela coisa assim Maciez Mas ele desembaraça muito bem Muito, muito bem Assim E o cheiro é muito bom Porque tem um cheirinho assim De coco Ele tem uma fragrância de coco E ele não pesa no cabelo Foi um dos meus favoritos Foi também em destaque E é isso, gente Favoritos do ano Chegando ao fim Tô cansada Falei muito De muitos produtos Aqui pra vocês Mas, enfim Beleza Produto de beleza É uma das coisas Que eu mais amo na vida E eu tenho certeza Que você tá me assistindo aí Também Faz parte de alguma coisa Tem um pouquinho de amor Por isso Me conta aí embaixo Qual foi o seu destaque Coisa que você mais amou Em 2019 Que eu quero saber Quero comprar Quero testar E conhecer também E a gente se vê Num próximo vídeo No próximo ano Que 2020 seja incrível Com muitos produtos De beleza Com muita skin care Mas também com muito amor Muita paz Muita saúde Com as coisas mais lindas do mundo Muita luz Porque é isso que a gente precisa E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo Até 2020 Até 2020